Fala galera, aqui é o Fernando Rodrigo e você está no seu canal favorito de games. Let's play! Galera esse é um jogo exclusivo do Playstation 4 e ele foi lançado no dia 21 de março de 2014 pela produtora Sucker Portion Productions É um jogo de aventura, ação e é o terceiro jogo da série Infamous, sendo que os dois primeiros foram lançados para Playstation 3 O erredo do jogo acontece na cidade de Seattle, nos Estados Unidos E o protagonista do jogo é Delsen, é um jovem de 24 anos, punk e ele vive pinchando a cidade de Seattle Ele é tipo o Naruto da fase clássica, tá ligado? Uma doideira O Delsen ele ganha seus poderes no início do jogo, ao presenciar um acidente de carro E ao tentar ajudar uma vítima, ele entra em contato com essa vítima e seus poderes despertam E dá início ao gameplay aí Só que nisso tem um departamento do governo americano chamado DUP Que eles caçam esses mutantes, vamos dizer assim, que é os condutores E eles detectam mais um condutor, que é o próprio Delsen E eles vão até o vilarejo dele, que é uma reserva chamada Akomish, terra natal dele Lá eles humilham o povo dele, bate numa senhora chamada Beth Que é como se fosse a mãe substituta dele E atrás de Delsen, aí você tem duas opções, ou você escolhe revelar quem você é Ou você fica quietinho Se eu não me engano eu escolhi ter ficado quieto E a consequência é que o pessoal agride essa Beth, que é uma mãe substituta dele O Delsen tem a habilidade de drenar certos elementos do cotidiano do jogo Ele adquire quatro habilidades, sendo fumaça, neon, videogame, que é uma espécie de ondas E o concreto Eu vou mostrar aqui pra vocês a fumaça É, Delsen pode, ele usa, quando ele tá usando o poder da fumaça, ele usa uma corrente que vocês podem ver, pra bater Ele também, ele tem, ele libera granadas de fumaça, né, que explodem Ele também tem essa mamira mais precisa, que na verdade tem todos os poderes Ele tem essa, esse, esse disparo, um disparo rápido, né, com as bolas Também tem esse míssel Pode ver que tem três no canto ali, ó, vou disparar um Diminuiu Esse, essa é a habilidade de concreto Ele também tem algo bem interessante, deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu ver se eu encontro aqui Aí também tem esse, essa espécie de dash aqui, ó Que facilita muito pra escapar dos inimigos Ó, vou mostrar aqui na claridade Aqui, ó, quero mostrar, e quando ele tá com o poder de fumaça, ele pode entrar nessa tubulação aqui, ó É bem legal E pode, pode também ganhar impulso pra ir até mais longe E esse é o poder da fumaça O segundo poder que eu quero mostrar a vocês é o poder do Neon São dos poderes mais legais que Dash tem Ah, aqui eu vou mostrar, com o poder de Neon você pode correr e subir prédios com uma velocidade bem rápida Ele também tem os mesmos poderes que é o de fumaça que é o que a mira precisa, né Granadas de Neon Tiro rápido E mísseis O mísseis é que ele precisa carregar E o soco Ele, ele cria uma espada de Neon, que é bem legal também Ele também pode, é, planar por um certo período de tempo Igual o poder também do concreto Vou mostrar aqui pra vocês O terceiro poder que eu quero mostrar pra vocês é o do videogame É, acho que é um dos poderes que eu mais utilizei no jogo, com certeza Ahn, Delsin pode, pode ver e cria uma certa, uma mão enorme de, 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 de tecnologia E pode planar também com outros poderes, né Ele tem a, ele tem esse poder que ele fica invisível e você faz um upgrade nele que cria esses monstros, esses dragões aqui E esse, e esse, e esse é o principal motivo porque eu usei mais esses poderes do que o outro É por causa dessa habilidade de poder voar É bem, bem mais útil do que o planar E ele também tem um disparo rápido E o, e o, e o quarto poder que eu quero trazer pra vocês é o do concreto Ahn, a mira, né, precisa, como todos Ele tem esse pulo, que dá um impulso E o, e o, e o, e o poder de cultuar ele é bem mais difícil Se você consegue permanecer parado Tem um disparo rápido E tem esse poder aqui, como se fosse, é, atacar várias pedras em conjunto E o mais legal é esse aqui, ó No lugar do best da corrida, ele tem esse poder aqui que arreveita por tudo E é, eu morri Bem louco, né? Esse foi o poder do vídeo Bem louco, né? Esse foi o poder do vídeo Agora eu vou mostrar para vocês o poder especial, é, referente ao do Neon Deem uma olhadinha Atenimento com tudo Atenimento com tudo Atenimento com tudo A hora. Galera, o karma no jogo é simplesmente a escolha moral que o jogador escolhe no game, por exemplo, se o jogador escolhe ser cruel e só pensar em si mesmo, sem se importar com outros, o karma será mau e a roupa de Delsen irá mudar de cor, ficará com os tons vermelhos e cinza. Já se você fazer escolhas boas, o seu karma vai ficar do bem e as roupas ficarão com tons de cinza claro e branco. O jogo possui 4 finais diferentes e o karma bom e o mal influencia no final do game, mas não irei mostrar aqui, deixarei para vocês que se interessou pelo game descobrir. Galera, eu quero pedir para vocês um favor, tem dois canais que estão me ajudando a divulgar o canal e me dando várias dicas, se vocês puderem se inscrever no canal dele e dar uma força para eles também lá. O primeiro canal é o do Felipe, é o FreakFruitBR, ele faz vídeos incríveis, tá com uma série lá do Bully, do Minecraft, do No Man's Sky e ele também tá sorteando um jogo de PS4, eu vou deixar o link aqui para vocês. E o segundo canal é o do Fabiano, que é o Fabiano Uramesh, que tá me ajudando muito também com várias dicas, ele traz várias séries, várias curiosidades sobre jogos antigos, por favor, apoiem eles lá também e agradeço. Galera, se você chegou até o final do vídeo, agradeço por assistirem, muito obrigado mesmo pela força, comentem aí o que você achou do vídeo, quais séries que você quer que eu traça, faça uma análise e tamo junto, obrigado por assistirem, até mais. Obrigado.